A república se fundamenta de bases que normalmente são construídas cientificamente. O procurador-geral da república é uma figura dogmática nesse processo. A ele se incube principalmente a característica de fiscalizar mais de perto os atos do presidente da república. Por um motivo muito específico. O procurador-geral da república é responsável por representar a união. A união. Ele não é representante do presidente. Ele é representante do Estado brasileiro. E ele tem que proteger o Estado brasileiro, a população brasileira, dos atos insanos que podem ser cometidos por um presidente. E aqui então nós temos um grande conflito acontecendo. O nosso procurador-geral da república é um cara que tem sido omisso e subalterno. E até que ponto essa omissão vai ser boa para o povo brasileiro? O país já passou por longas datas e uma lista, olha, infindável de procuradores da república. O primeiro procurador foi em 3 de março de 1891. O nome dele era José Júlio de Alburquerque Barros. A observação que eu tenho a fazer sobre essa lista são duas coisas. A primeira é que todas as fotos que eu consegui desde 1891 do primeiro procurador-geral da república que foi colocado pelo presidente Deodoro da Fonseca Até o ano de 2017, só tiveram homens brancos. Eu não consegui, pelo menos, as fotos que eu consegui. Eu não consegui de todos, mas as fotos que eu consegui são de homens brancos. E, na sua maioria, ligados à elite do funcionalismo público. A lista começa aqui com o Júlio, José Júlio, e vai parar aqui em 2017 com o Rodrigo Janot. Onde vem a primeira mulher, a gente teria tido aqui duas interinas que veio aqui, olha, essa que foi interina e essa que ficou dois, três meses, parece, de julho até agosto, ficou um mês. E essa também, que foi interina, que ficou também um mês. E aí, veio a primeira mulher, Raquel Dodi. Observe-se também que Raquel Dodi também é branca. Raquel Dodi é uma mulher branca. E segue-se a lista, até a gente chegar nessa figura especial. Antônio Augusto Brandão de Aras. Procurador-Geral da República, colocado por Jair Bolsonaro. O presidente com as práticas mais obscuras e negacionistas em todos os sentidos que já teve na República. E aí vem a questão. O portal Brasil 247 traz para a gente a matéria que diz o seguinte. Senadores pedem investigação contra Aras. Por que os senadores pediram investigação contra Aras? Será que dá para a gente entender o que está acontecendo aqui? Será que os senadores estão errados? Será que os senadores estão cometendo algum ato de perseguição contra o Procurador-Geral da República? Bom, o que eu posso te garantir é que não. Então a gente vem para a matéria aqui do portal Brasil 247 e que mostra para a gente que em debate entre o vice-presidente do Conselho o Procurador-Geral da República o Subprocurador-Geral da República, José Bonifácio e o outro Subprocurador, Jacques Medeiros travaram dentro do órgão um embate para saber se iam prosseguir com a investigação sobre Augusto Aras. E aí é que eu te pergunto o porquê que o Procurador-Geral da República está sendo investigado. por um motivo muito simples após os senadores Randolfo Rodrigues Alessandro Vieira e Fabiano Contarato pedirem à Procuradoria-Geral da República que investiguem o Procurador-Geral Augusto Aras um conflito, segundo o jornal O Globo foi gerado dentro do Conselho Procurador-Geral no caso aí o Augusto Aras foi gerado um conflito dentro do Conselho Superior do Ministério Público órgão máximo que teria a competência de investigar o Aras e o conflito era que os parlamentares querem uma apuração acerca da conduta de Aras por omissão na fiscalização dos atos do governo dos atos do presidente o que os senadores estão dizendo é que o Procurador-Geral da República em vez de defender a União ele está defendendo o presidente o que não pode acontecer então os senadores citam uma nota em que a PGR transfere ao poder legislativo a responsabilidade de investigar a conduta de autoridades públicas na pandemia ou seja o Aras disse que não ia investigar o presidente porque já estava tendo uma CPI que ele ia esperar a CPI pelo menos é o que consta as notícias nos jornais Aras abre mão de suas funções ao pretender indevidamente transferir a pretensão de responsabilidade dos agentes políticos de cúpula ao poder legislativo segundo o grupo um aliado de Aras do Conselho Superior do Ministério Público Federal bloqueou o processo e agora é que você vai ficar de boca aberta ele proferiu um despacho secreto que acabou paralisando a transmissão como assim agora me explica uma coisa pelo amor de Deus o Procurador-Geral da República está dando na cara que não vai investigar o presidente por questões muito 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 sabidas que o presidente vai indicar daqui alguns dias um ministro do Supremo e coisas nesse sentido e a mídia fala que o Procurador-Geral tem interesse no cargo e se fosse eu também teria agora o interesse dele o interesse pessoal dele em um cargo não pode fazer com que o Estado brasileiro a sociedade brasileira fique refém de um presidente principalmente se o presidente tiver essa característica psicopata que tem esse presidente então vamos começar a pensar um aliado de Aras do Conselho Superior do Ministério Público Federal bloqueou o processo proferindo um despacho secreto que acabou paralisando a transmissão enquanto isso outros conselheiros tentam destravar o julgamento do caso Aras não tem maioria no Conselho Superior então esse cara amigo do Aras pra ajudar ele a proteger o presidente ele cometeu um ato talvez que seja passível até do cara ser preso não é um crime né porque eles podem fazer tudo eles podem criar jeitinhos eles podem dar atos secretos eles podem fazer tudo mas se você for pensar no alto da situação que nós estamos vivendo com mortes empilhadas nas nossas portas o cara que impede a investigação de um presidente como Bolsonaro ele merecia realmente alguma sanção mais grave que talvez até eu citaria prisão mas é só um comentário e aí se segue olha que bonitinho o vice-presidente do conselho o subprocurador geral da república José Bonifácio Borges de Andrada adversário de Aras havia determinado o prosseguimento do processo a secretaria do conselho superior porém enviou o caso para o subprocurador o JAX aliado que proferiu o despacho sigiloso e aí o que o conselho fez? está tentando destravar para ver se tem pelo menos o conselho tiver acesso os funcionários conseguirem ter acesso ao processo e nem funcionário teve acesso o José Bonifácio no caso tomou uma ação indireta ao entrar com um mandato de segurança da justiça federal para tentar obrigar o despacho secreto que obrigar que o despacho secreto do JAX torne-se público então ô gente não dá não dá não entra não entra na cabeça de forma muito fácil conversa comigo aqui o procurador o o cara que é responsável por cumprir a lei ele dá um despacho secreto para que a lei não seja fiscalizada e cumprida e todas as tentativas de fazer com que o amigo não seja punido se o Aras não for não for talvez não punido mas se ele não for fiscalizado se ele não for orientado se não tiver alguém ali para melhorar a entrega de trabalho do Aras ele não vai fazer nada contra o Bolsonaro e aí o ministério público fica sem líder né praticamente mas o Supremo Tribunal Federal obrigou a abertura de investigação sobre os atos de Jair Bolsonaro então agora a gente tem o presidente da república sendo investigado e a gente tem também o procurador geral da república sendo investigado então a gente está numa situação muito curiosa o presidente falou que sabia que estava tendo os desvios na saúde ele já sabia o deputado que denunciou o presidente diz que tem os áudios gravação de que o presidente diz que sabia o deputado que foi denunciado pelo próprio presidente para o outro deputado que gravou o áudio ele já está com o puleiro todo sujo e por fim a denúncia é encaminhada ao procurador geral o procurador geral finge de bobo porque ele quer o cargo no ministério no supremo tribunal federal eu disse que eu também ia querer mas por fim o Brasil fica sem ter uma representação nesse caso o Brasil agora está à mercê das pessoas que deveria cuidar elas deveriam fazer a lei cumprir mas infelizmente é isso aí que a gente está vendo aí tem nada diferente não tá bom então Augusto Aras está só fazendo o que a gente já imaginaria que ele faria e no finalmente quem perde com tudo isso é eu e você porque você paga o salário dele para ele não trabalhar está satisfeito assim bom eu sei que você não está satisfeito e se você não está satisfeito eu também queria dizer que eu também não estou satisfeito nem um pouco e é por isso que a gente não vai parar então para a gente colocar mais adiante e para mim ter um pouco mais de força para iniciar esse processo de trabalho que vocês sabem que não é fácil deixe o seu like comenta assuntos e temas de vídeos que a gente possa gravar e principalmente deixe a sua opinião sobre essa micelanga que virou o governo federal e a política brasileira como eu costumo dizer a política brasileira nunca foi e nunca vai ser para amadores não é verdade? fique com Deus e até mais se a gente volta valeu valeu